Pedro, hoje é um dia da gente falar sobre cidade inteligente, esse conceito. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que a gente pode simplificar esse conceito e entender melhor? Olha, hoje, cada vez mais a gente tem um consumo e uma produção grande de dados. Quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente fala em usar esses dados de uma maneira responsável e inteligente, que consiga interpretar todo esse fluxo de informações que tem acontecido na sociedade e colocar isso de maneira transparente, democrática, para a gente projetar uma cidade melhor. Então, quando a gente fala em cidade inteligente, não é só a tecnologia que está disponível, é como transformar isso em transformação de fato na vida das pessoas. Então, as cidades inteligentes, elas têm essa... são vários aspectos que compõem, mas, de um modo geral, é transformar esses dados, esses big data, que normalmente se fala, em informação capaz de transformar a realidade das pessoas. Há um exemplo para a gente, assim, na prática, de um ponto específico que a gente possa usar para exemplificar de cidade inteligente aqui em São Paulo, em algum setor específico, comunicação? Olha, são vários exemplos. Eu estava agora, embora esteja no urbanismo, estava agora conversando com o secretário de Segurança Urbana e começaram a operar na semana passada o Smart Sampa. O Smart Sampa é uma plataforma, né, começa integrado com 20 mil câmeras na cidade e essas câmeras têm a capacidade de gerar dados e informações que vão ali. Por exemplo, são sensores de como está a temperatura em determinada região. Então, com esses dados, a gente consegue saber quais são as prioridades para implantar, por exemplo, árvores, para implantar, por exemplo, áreas de mitigação de ilhas de calor na cidade, como promover uma cidade muito mais qualificada do ponto de vista ambiental para trazer mais moradores no centro de São Paulo, por exemplo. A gente tem, falando em Big Data, sempre um mapeamento preciso de população, residente e trabalhos ofertados. O que a gente faz com isso? A gente tem, a gente consegue produzir um conhecimento tal que demanda políticas públicas para atrair mais moradores para o centro, porque eu consigo reduzir os deslocamentos na cidade, consigo reduzir a pegada de carbono de cada morador. Isso tudo a partir de dados de emprego, dados de população. E, em tempo real, eu consigo mapear, por exemplo, dados de congestionamento, de novo, emissões, então, poluição sonora. Eu acho que são muitos dados. A gente vive um momento que cada ponto nosso está conectado à internet, conectado à rede. Isso tem a capacidade de fornecer simultaneamente, sempre em tempo real, informação para produzir política pública. Como se fossem os aplicativos do nosso celular, né? Cada um tem uma função ajudando na vida, assim, fazendo essa conexão. Exatamente. Quando você pega, por exemplo, os aplicativos de transporte público que as pessoas usam hoje, você consegue mapear muito melhor as zonas de interesse das pessoas, para onde elas vão, por que elas vão para aqueles lugares. E você consegue dimensionar, por exemplo, frota de ônibus, dimensionar novas linhas de transporte a partir dessas informações. Só para a gente terminar, quais são os desafios do Brasil para que as cidades se tornem cidades inteligentes? Faltar investimento em tecnologia, estudo. Quais são os desafios? É um país muito grande, claro. É, eu acho que as cidades brasileiras são muito diversas, né? Não tem como não levar em consideração isso. Mas eu acho que um contexto que atinge todas as cidades brasileiras é, em primeiro lugar, uma desigualdade social ainda muito grande, que deve ser combatida. E essa desigualdade social se reflete também em desigualdade de acesso à tecnologia. Isso é muito importante. E segundo ponto, são as mudanças climáticas, né? A gente está num contexto em que as respostas que as cidades vão dar têm que estar sempre amarradas nesse contexto macro, global, que as cidades vêm passando. Eu citei há pouco as ondas de calor. A gente tem que falar das secas também, da grande quantidade de chuvas. Isso tudo monitorado em tempo real tende a ser um benefício grande. E um terceiro ponto é sempre estar mais antenado a capacidade de geração de emprego e renda. Quando a gente une esse tripé de geração de emprego ou desenvolvimento econômico com a questão ambiental e com a questão social, a gente consegue produzir uma visão que é mais transversal, né? Mais transversal e a tecnologia tende a trazer essa transversalidade. Você consegue identificar sinergias em temas em que antes estavam sendo vistos de maneiras isoladas. Eu acho que esse é o grande potencial. Usar a tecnologia, usar o conceito de cidades inteligentes para amarrar políticas públicas de áreas diferentes.